Fala galera, com o Pecoral, mais caralho da BR, estamos com o nosso quarto episódio aqui de Planet Zoo Agradecendo aos nossos membros por toda a ajuda que vocês estão Tainara Lobo, LucasFF, Ana Roberta, Lucas Benedito e Antônio Mossoró Nossa, tá ficando grande aqui a nossa lista de membros Muito obrigado a todos vocês, cara, vocês que fazem isso aqui acontecer E eu tô sentindo que a gente vai longe desse jeito Muito obrigado, fundo do coração Vamos lá Bom, vamos dar um loadzinho aqui Pra gente continuar o nosso lindo zoológico Tá ficando muito bonito Já estamos no nosso quarto episódio Já temos dois bichos, né A gente tem dois bichos aí Sem contar o terrário, né Os terráriozinho ali Que também tem alguns bichinhos Nos nossos terrários Vamos ver o que a gente pode fazer hoje Olha como tá ficando bonito isso aqui, cara Deixa eu dar um... Nossa, mano, tá ficando da hora Ó Aqui nós temos os nossos gaviais Gaviais, né Eu acho que no plural é assim, né Gaviais Cadê, mano? Sobe aí Aí Tá aí Já tem filhote? Nossa, mas são rápido, hein É, não tem TV, né Aí faz filhote rápido aí, ó Caramba, os gaviais já tem filhote, mano Eu tinha trocado aqui os gaviais, né Agora a gente tá com o casal certo, né Porque quando eu coloquei eles Eu tinha colocado dois machos E aí eu troquei em off Né E tá de boa Na realidade eu acho que não troquei Só adicionei uma fêmea Cadê o terceiro? Não tô vendo o terceiro Que eu saiba Eu não troquei, né Mas Ó o que eles comem aqui, ó Peixe Nossa, tanto de peixe, hein É salmão, mano? Tá com cor de salmão Eu quero, hein Pode ser salmão Olha isso Tanto de salmão Nossa, mano Adoro um salmãozinho cru Bom, vamos lá Vou mostrar pra quem não conhece nosso zoológico ainda, né Vamos vir aqui Ó, aqui é a entrada, né Você vem, pá Olha aqui, tá Aí a gente vem Eu vou colocar até uma placa Eu tenho que colocar uma placa aqui, ó Pras pessoas ficarem por dentro, né É... Instalações Vamos ver onde que é as placas aqui Acho que é aqui Ah... Tinha uma placa verde Cadê a placa verde? Ih, rapaz Caramba, tô vendo Tinha uma placa verde Será que eu tenho que pesquisar ela ainda? É possível, né Caraca, mano Vamos ver como que tá as pesquisas aqui Rapidão Tá faltando coisa aqui, cara Eu quero fazer as... Aí, ó Pesquisa Pesquisa concluída Tema novo mundo Cara, eu vou colocar esse cara pra terminar depois esse tempo É... Negócio de novo mundo aí Eu vou colocar aqui, ó Deixando no habitat ali, nas barreiras Deixa eu ver como é que anda meu lucro 5.900 O lucro tá muito bom Só que eu não vou gastar Vamos lá Pra quem não conhece o nosso zoológico A gente vem por aqui e tal Aí tem aqui umas lojinhas Essas lojinhas estão muito cheias Né Aí aqui a gente... O cara vê o gavial Aqui a gente tem os búfalos Tá ali, ó Os búfalos Eu tenho que chamar um tratador Pra cá E também Um mecânico Pra ajeitar essa cerca aí Certo? Teve um inscrito falando assim Mas caralho, não coloca essa cerca Eu vou colocar essa cerca Até o final, mano Eu quero que fique bonito Mais do que eficiente O meu objetivo é A beleza E eu acho essa cerca Das que tem aí Bonita, né Então Eu vou focar nisso Mesmo que dê trabalho Se eu não me engano Tem uma de vidro mais forte Mais pra frente Não tenho certeza Mas mesmo se não tiver Eu vou deixar essa Depois eu contrato vários mecânicos E aí a gente vai administrando Bom Eu fiz isso aqui em off Coloquei mais lojas por aqui Né Coloquei uns bambuzinhos Pra disfarçar E tal Por quê? Porque Tava muito lotada a fila de lá, né Então Colocar mais loja Isso rende mais dinheiro pra gente Aqui são os terrários, né Então Eu acho que eu já mostrei Tudo pra vocês Aí Beleza? Vamos então Focar aqui, ó Aqui, ó Certo? Pra gente poder já preencher Essa parte Depois a gente vai pra lá E vai indo Vai indo Vai indo, né Eu ainda queria colocar Mais enfeitos por aqui Ó Aqui tá precisando de tratador Tratador solicitado Vamos colocar aqui Os terrários também precisam De tratadores Na realidade, cara Eu acho que Eu devia contratar mais Tratadores Porque eu só tenho Um tratador Pra tanto bicho, né Então Vamos contratar aqui Um Tratador Aí Mais um tratador Vamos ficar de olho Eu não vou contratar Tanta gente Porque eu tenho que Sempre estar de olho No nosso Lucro total, né Porque os funcionários Consomem muita grana Outra coisa que falaram Pra mim, né E eu tinha esquecido Porque eu já fiz isso Na outra temporada Mas você sabe que Eu não lembro de nada E obrigado por terem Me lembrado É de treinar Os nossos funcionários Então, ó Tem funcionário aqui Que dá pra treinar Esse aqui foi o novo Tratador que eu comprei Que eu contratei Então você clica Aqui na setinha verde Ele vai treinar Vai pro nível 2 Você pode ver Que os outros funcionários Já estão no nível 2 Então Eu vou treinar Todo mundo Pro nível 3 Eu acho que O salário deles Aumentam, né A gente tem que Ficar de olho Nisso também Eu acho que Eu coloquei Todo mundo aí Pra treinar Pro nível 3 Então a gente Vai ter funcionários Profissionais, né Muito bom Vamos lá Coloquei pra treinar Já contratei Mais um tratador Vamos ver O que eu posso Fazer aqui As vezes eu tenho Que ficar aqui Uns 10 segundos Olhando e pensando, né Mas eu tive Uma boa ideia Não sei se vai ser Se eu vou conseguir fazer Mas eu tive uma ideia Primeira coisa Vamos aqui no terreno Tá ficando de noite Tá ficando escuro, né Infelizmente, cara Não tem o que fazer, né Porque assim Vou acelerar Pra ver se fica de dia Peraí que tem uns Negócios aqui na frente, mano Tá uma bagunça aqui Ainda bem que vocês Não conseguem ver aqui Aonde fica meu PC, mano A bagunça que tá Animal não está Na faixa de umidade Ué Deixa eu ver Sem energia? Peraí O que aconteceu? Quebrou o negócio De energia aqui? Ai, quebrou, mano Peraí Chama um mecânico Mecânico designado Com urgência Eu vou ter que contratar mais Deixa eu ver como é que tá Meu lucro 7.900 É, eu coloquei o funcionário Não mudou muita coisa Eu vou contratar mais um mecânico Porque são coisas Que a gente precisa muito, né Ah, mecânico Já vou colocar um cara Bem aqui, ó Vamos ver Isso, meu filho Arruma isso aí Que senão vai dar problema Pra nós, né Instalações sem energia Aqui Aqui tá dando problema Já vou chamar pra cá, ó Antes que isso aqui exploda Você já não explodiu, né Chama aí É muito problema, né Pra administrar Muito problema Olha lá A energia voltou Porque acendeu as luzes, né Então Uma coisa a menos aí Algum problema a menos Bem, vou acelerar mais um pouco Pra poder ficar de dia Pra gente fazer o que eu tenho que fazer aqui E agradecendo a todo mundo Que tá acompanhando Nossas séries Nossos vídeos aí A gente sempre tá postando A gente postou aí Umas demos novas Então como eu sempre falo A gente sempre tem vídeo novo Jogo novo Mostrando no canal A gente nunca fica preso Na mesma coisa Toda semana Sempre tem alguma novidade Né Então eu agradeço Todo mundo tá deixando o like Pra dar engajamento O like de vocês É importantíssimo Né Importantíssimo, cara Quando eu falo assim Não é exagero, não Que ajuda o canal Demais, cara Fazer um negócio diferenciado aqui Uma coisa que eu queria que eles mudassem Era esse sistema aqui, cara Eu acho ele muito A intensidade, né Ele cresce muito devagar Podia ser um pouquinho mais rápido Um pouquinho Ajeitar aqui Nossa, ficou estranho isso aqui Peraí Vamos dar uma nivelada aqui Isso Diferenciado, ó Falei pra vocês que ia ser diferenciado Eu vou depois colocar uns enfeites aqui Pra não ficar assim tão, né Abrupto Ó, nós estamos usando As palavras diferentes hoje, né Abrupto De onde que eu tirei isso, né Deixa eu diminuir aqui, ó Ih, rapaz Ficou aberto embaixo, ó E agora? Deixa isso aí, mano Deixa eu aumentar isso aqui de novo Ué, por que que você... Ué? Ah, tá Desculpa Apertei errado Aí, ó Um ovo Vamos dar uma suavizada Vamos dar uma suavizada pra gente mudar isso daqui Ok Hum, eu vou ter que mudar um negócio aqui, peraí Vou fazer isso aqui, ó Mais ou menos assim? Por quê? Porque eu vou ter que dar uma baixada aqui, ó Mais ou menos isso Ah, vamos pro caminho Número 4 Vamos colocar o número 5 aqui Caraca, eu esqueci o botão que sobe, meu olho Aí, é isso Isso Tem que dar uma baixadinha um pouquinho mais aqui, peraí Terrenos Isso Muito bom Caminhos Ah, não Mais um pouquinho Ô, louco, bicho Faz comigo, não Ué Vamos ver Tem que dar paciência Isso Tá Baixa Muito bom Vamos aqui Fazer o seguinte, ó Acho que se eu colocar o nivelamento aqui Vai dar pra gente dar uma diminuída nisso aqui Tá O problema é que o nivelamento não pega muito pra cima, né Muito bem A gente fez isso aqui Vou dar uma suavizada Certo Começou a chover de novo Pensa num lugar que chove, mano Pensa num lugar que chove Pronto Pronto Agora aqui é o seguinte Vamos colocar agora os Enfeites Vou colocar as pedras Primeiro Alta quantidade de lixo Não me diga É mesmo Questão do lixo A questão do lixo, cara É aquele negócio educacional que eu falei, né Eu posso colocar também mais limpador Deixa eu ver como que anda meu lucro 3,700 Caiu bastante A gente tem que ficar esperto aí Tem que terminar isso aqui logo Pra poder ter mais atração, né Deixa eu terminar isso aqui logo Podia ter mais pedras, né Mais tipos de pedra Porque tem umas pedras aqui Que é ou ela redonda Ou ela achatada Tem que ter umas novas formas, né De pedra Então assim Eu acho que é meio zoado Mas O pneu é o meu, né Pô, quando não tá de noite Tá chovendo Nunca fica ensolarado esse negócio, mano Pelo amor de Deus Vou colocar umas pedrinhas aqui Como eu falei pra vocês no outro episódio Quanto mais Itens Deixa eu ver O que tem que esse bicho quer, mano Deixa eu ver aqui Os bichos tá Tá revoltado Qual é o problema que ele tá Social É o calango aí, ó Iguana verde Eu vou ter que contratar mais Comprar mais outra Iguana verde Limpeza Tratador selecionado Deixa eu ver como é que andam as limpezas aqui Limpeza tá 100% nesse A limpeza nesse Também tá de boa Acho que é só esse aqui Já chamei o tratador Já, já Ah, eu vou comprar uma iguana logo Pra gente colocar aqui, né Fazer companhia É... Aqui, ó Cadê? Terrarios Deixa eu ver se eu acho Uma iguana virulite Multa Manifestante Avistado Eu ia jogar uma pedra Nesses manifestantes Mas Ih, não tem iguana verde não, mano Ih, rapaz Sabe o que eu precisava O jogo faz de propósito O jogo me trolou Esperar, né Vou já chamei o tratador Já já ele ajeita aquilo lá Cara, mano Fica esse solarado aí, cara Aí, a chuva tá parando Meu Deus, cara É muita água Ah, vamos pegar aqui as pedras Não, peraí Peraí, peraí Aquela ali, não Mais ou menos essa aqui, ó É mais ou menos isso, meu compadre Ó, tá vendo como é que fica? Agora a gente vai colocar aqui uma vegetação Deixa eu ver Pinheiro Pode ser Deixa eu ver se eu coloco uma outra coisa por aqui Hum Deixa eu ver como é que ficou É Bom Qual que tem pra hoje? Colocar uns matinhos Como eu disse Quanto mais detalhes Melhor fica, viu Essa planta aqui parece ser aquelas plantas que ficam perto de água Lugares mais úmidos, né Ah, é de DLC Eu cliquei sem ver Desculpa Eu não tenho nenhuma DLC, cara Eu tô misturando vários tipos de árvore Aí não vai ficar legal, né Eu tenho que pegar um padrão Tem que ter um padrão aqui, cara Tem que ter um padrão Vamos colocar os bambuzinhos Assim Assim você dá uma virada neles Pra poder Dizer que não tá padronizado, né Quando fica padronizado Fica meio estranho Mais ou menos Assim, né Ó Já tá dando pra dar uma disfarçada Vamos mudar de câmera aqui Pra gente poder ver como é que fica isso Ó A gente tá como se fosse um personagem, né Você vem Ah, ainda tá muito aberto aqui, ó Eu vou dar uma tampada ali Mas já tá interessante, né Bom Vamos ver aqui agora Porque eu tenho que fazer também O caminho Dos funcionários, né Então aqui é o seguinte Vamos abrir um buraco Aqui Peraí Se eu fizer assim Vai dar certo Aí, ó Vamos fazer a cerca Seria uma cerca invisível aqui, né Barreiras Inexistente Aqui, ó Vai, pra que que não tá indo Vamos ver se diminuindo aqui um pouco Vai Estranho, mano Não quer ir Vamos ver por aqui, ó Peraí Eu vou ter que ajeitar esse caminho aqui, ó Deixa eu voltar aqui em barreiras Que eu vou ter que deletar essa daqui, ó Pensa que é fácil? Você pensa Aí, ó Assim, ó Muito bom Vamos dar uma suavizada Ih, rapaz Ficou escuro Ô lugar Ô joguinho que gosta de ficar escuro Eu chovei, né Pelo amor de Deus Eu tô vendo nada Eu tô acelerando aqui Fala assim Ah, mas cara Você pode ajeitar o horário Pra poder ficar menos Só que eu perco o dinheiro, entendeu Se eu deixar só pra ficar de dia o jogo A questão é essa Eu não quero perder dinheiro Dinheiro é Dinheiro, dinheiro Eu quero dinheiro Tem que colocar bem encostado Porque se eles Foram pro lado que não tem a barreira Vai ficar apitando Ó Pera aí Deixa eu ajeitar aqui A gente vai dar um trato Nesse habitat, mano O meu nome não é mascarado Da Silva Sauro Aí Barreira de novo Bora Muito bom Ó A gente vai passar por aqui, ó Que eu vou colocar o negócio ali, né Vou mudar ali depois Pronto Fechado Deixa eu ver aqui A gente ganhou mais um prêmio Eu gosto de prêmio Eu gosto de dinheiro Eu quero dinheiro 500 mil só, credo Lucro de centros de informações Muito pouco Quero mais dinheiro Quanto tá meu dinheiro aqui? 4.600 Tá bom Quando eu colocar um animal aqui Vai aumentar ainda mais Vamos voltar aqui pras barreiras Porque eu preciso mudar essa barreira Essa barreira aqui eu vou colocar Deixa eu ver como que eu vou fazer aqui Vou fazer assim Preciso colocar um ponto aqui, ó A gente clica aqui Arrasta E essa barreira aqui eu tenho que substituir Assim, ó Tá vendo? Aí a gente vai fazer o seguinte A gente vai clicar aqui Arrasta mais pra cá Mais pra cá E aqui deixa eu ver se eu consigo colocar o portão Ih, rapaz Ele não vai permitir que eu coloque o portão aqui Por quê? Terreno irregular Tá Então vamos fazer o seguinte Deixar aqui um pouquinho mais pra frente Eu não acredito que eu vou ter que deletar isso daqui Pra poder colocar o portão, né? É Então vamos fazer o seguinte Deleta 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 E Deleta Aqui a gente vai fazer No terreno Dar uma niveladinha Assim, ó Uma aberturazinha, né? Tá vendo? Vamos ver se agora vai Volta pra cá Deixa eu diminuir isso daqui Coloca aqui Aqui Pronto A gente vai Ai meu Deus Volta pra barreira Ih, ficou de novo É porque tava acelerando Eu esqueci de tirar a aceleração Deixa que já já fica de dia Deixa eu voltar aqui pra barreira Porque eu preciso arrastar esse negócio aqui, ó Assim Visto isso aqui Isso Vamos subir Mais ou menos isso Clica aqui Caraca, ainda não dá Terreno irregular demais Deve tá encostando em cima, né? Caramba, eu já fiz isso em lugares menores Deixa eu pensar Já fiz isso aqui Várias vezes, cara Nunca tive problema, né? Terreno Eu diminui aqui um pouco Pra três Coloca esse daqui Eu já fiz Várias vezes Em cavernas Em coisa Estranho demais Não tá dando agora Muito estranho Mas Tudo bem O que que eu posso fazer, né? Coloca um aqui Aumentar isso aqui Aí Clica aqui Muda Dá uma aumentada nisso aqui E pega o portão Ah, sacanagem, mano Olha lá Ficou azul Aí Vamos ver Vamos puxar o caminho Caminho de funcionários Vamos ver Vai, mano Gruda aí Vai, mano Gruda aí Tem que diminuir isso aqui Largura Comprimento Ai, meu Deus do céu Ó, do jeito que ficou Ó Ele fez Ele teve que fazer assim Pra poder ir Não sei porquê Bom Como ninguém vai ver isso daqui Porque eu vou tampar, né? Fica assim A gente já, então Fechou aqui O habitat Eu preciso dar um trato aqui Lógico Deixa eu ver se eu consigo Mexer com isso daqui Porque se não der Eu vou ter que colocar pedras, né? É, ele não permite Então É Fazer o quê? O Juku tá com muita frescuraiada Vamos Colocar pedra Não vai por bem Quero ver Quero ver Eu sorri Quero ver Aí Encher de pedra Aqui eu quero ver Aí Vou colocar uma pedra aqui em cima agora Não, mano Pera aí Fecha aí Muito grande, né? Deixa eu ver se eu acho uma pequena aqui Difícil Pera aí Deixa eu ver Deixa eu ver Isso Mais ou menos isso Mais ou menos isso Desce um pouquinho Vai pra cá Ó Ó Ó É Mascarado BR Com vocês Muito bom Aí, ó Dá pra me fazer um negócio aqui Deixa eu ver se eu consigo fazer Pera aí Pera aí Pera aí Vamos ver se dá pra ir pra trás É É É Só dá pra ir O máximo é isso aqui Ó Ó Vamos pegar aqui Vamos pegar uma natureza aqui Entendeu? Aí, ó E vai disfarçando, né? Vamos olhar aqui de frente Como é que tá Ó Tá legal Bom Qual é o bicho que nós vamos colocar aqui? Agora que vem, né? Essa parte Falar nisso tem que colocar um negócio de água aqui pra eles também É bom sempre ter água Um riozinho Que ajuda eles a não ficarem com sede desidratada, né? Então Vamos fazer um negócio de água aqui logo Mais ou menos isso Certo? Água Aí, água Ótimo Deixa eu ver qual bicho que a gente vai colocar aqui Troca de animais Eu podia colocar um urso aqui Apesar que o urso gosta de caverna Mas eu posso tentar fazer um Um bem bolado aí Apesar que só tem um urso de cada aqui, ó Preciso de um casal, né? Urso cinzento Urso pardo Urso de colar Aí tem um urso de cada Urso de colar aqui, ó Cadê o outro urso de colar? Aqui, ó Pronto Comprei os dois Vou colocar os ursão aqui, mano Os bichão O bichão, mano O bichão Cadê? Eu comprei? Deixa eu ver Pega o casal ainda Eu comprei um casal Agora tá certo, né? Macho e fêmea Na outra eu tinha errado No jacarela No gavial Manda pra cá Então, urso de colar Eu já vou ver aqui No habitat O nome Urso De Colar Muito bom Comedor subaquático de peixes Comedor subaquático de peixes Olha Comedor Ali Hum Ok Colocar um monte de loucura Que tem aqui Água Tubulação Eu vou colocar uma Porque vai, né? Que ajuda É Água não Eu preciso de um negócio De comedouro Porque esse aqui Água Cocho grande Nossa, tem água? Cadê a comida aqui? Água Aqui, ó Bandeja de comida grande Deixa ali Hum Eu acho que ele vai não precisar De aquecedores e refrigeradores, né? Eu tenho que esperar ele chegar Pra me ver com os dois Itens De enriquecimento Eles gostam de enriquecimento Escalável O que é isso aqui? Escalável Natura Plataforma Não Vou colocar um bagulho desse aqui Isso aqui já vai ajudar um pouco, né? Quando eles chegarem Vou fazer mais infinites Preciso ver a caverna Deles, né? Como é que eu vou fazer a caverna? Porque se eles ficarem na caverna Ninguém vê, né? Acho que é melhor fazer uma casinha Depois eu posso Depois eu posso modificar essa casinha, né? Ou fazer uma caverna mesmo Não sei, mano Vou colocar uma casinha provisória Depois eu penso Coloco uma casinha ali Vai ficar bem simples por enquanto Depois a gente vai dar Um trato Nos habitats, hein? Nos habitats aí estão precisando de um trato O gavial Vou pegar um episódio Só pra gente dar tratos, né? Bom Ó, os ursos chegaram Certo? Vamos ver o que eles precisam Já estão com 85% Tá de boa Terreno Eles estão precisando de grama curta Vamos mexer aqui no terreno, então Pintura de terreno Grama curta Vamos tirar um pouco da grama longa, né? Que eles não gostam de grama longa Preciso colocar um pouco de terra Vou colocar terra pesada Perto da casa Porque eles bagunçam E perto das comidas, né? Por aqui assim, ó Perto do rio também é bom ter terra Combina Muito bem Eu tô com a cara meio aqui Eu acabei de perceber de mim mesmo, mano Que eu tô com a cara meio assim Tensa É porque quando eu tô construindo No Planet Zoo Eu fico meio tenso mesmo Entendeu? Eu fico muito concentrado, tal Ó Área escalável Eles precisam de área escalável Então a gente pode voltar O terreno já tá de boa Eles já estão com 89% agora, né? 89% Precisa de mais enriquecimento A gente volta pra cá Já tá urso de colar ali Então a gente vem No enriquecimento E coloca aqui Mais desse trem aqui, ó Depois eu posso fazer Personalizar Umas áreas escaláveis Melhor pra eles aí Certo? Eu tenho que ver a temperatura Se eles estão Eu acho que não, né? Porque se não aparecia aqui Parece que eles não estão Reclamando da temperatura Ambiente Cobertura Eles querem árvores É isso? Vamos ver umas árvores aqui Só que eu preciso ver Quais são É Ásia Temperado Tropical E Taiga Vamos colocar uns filtros Aqui Ó Apareceu uma mensagem Falando que os visitantes Acham os ingressos muito baratos Já já vou aumentar Taiga Tropical E Temperado E Bioma já foi Outro continente Ásia Pronto Vamos ver quais as árvores Que nós temos aqui Pra colocar Pra eles Ó Essa árvore aqui vai ficar da hora Porque eles gostam de coisa escalável Eu gosto de árvore grande Mano Sério 10% já Né Vamos ver umas árvores pequenas Aqui agora Poxa Esse aqui era pra ser pequena Mas tá grande Umas pequenininhas aqui Colocar pra ali Se eu colocar muita árvore O visitante mal vai ver Né Então assim Mas eles estão pedindo cobertura Né Eu posso fazer o que Né Se os bichos estão pedindo O que eu posso fazer Só que as árvores são muito cheias Eu tenho que colocar Umas coisas aí que Né Umas árvores que não fossem tão cheias Ó Essas daqui não são tão cheias Mas não tá aumentando a porcentagem Né Aí vai ficar complicado Posso colocar aqui em volta Talvez Pegue neles aí Né Deixa eu ver 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 como é que tá eles aí Cadê que sumiu? 14% ainda a cobertura Eles são quantos porcento? 91 Eu poderia deixar eles 100% Se eu colocasse mais cobertura Mas Cara eu acho que vai dar problema Assim Quer dizer Não vai dar problema É que É muita árvore Pra eles observar os ursos Né Não sei Vai ficar muito uma floresta aqui dentro Eu não sei se Eu não sei se ficaria legal Interessante Entende? Mas aí depois eu quero ver a opinião de vocês Vocês Digam aí que a gente faz Né Mas deixa eu acelerar aqui pra ficar de dia Vou aumentar já os ingressos que eles falaram O ingresso tá 5 Adulto Vamos colocar 8 E criança 6 Aumentei um pouquinho Vamos ver os visitantes aqui Como é que tá o feedback deles Os ingressos de loja estão baratos Muita coisa Eu sabia que devia estar trazendo um guarda-chuva Eu não posso fazer nada sobre a chuva Pelo que eu sei Como é que eu vou dar um jeito na chuva, né? Já tem visitantes aqui O que eu vou fazer agora é colocar uma placa Instalações Placas Pega uma placa Não sei se a energia elétrica vai pegar aqui Mas a gente vem, ó Coloca uma placa aqui, ó A energia não tá chegando aqui, né? Mas aqui é o urso de colar Sai Tô preparado agora Eu vou ter que fazer um jeito de a energia chegar aqui Mas de um jeito que Não dê problema Do Do barulho, né? Eu não sei, cara Onde que eu vou colocar o negócio da energia aqui, mano? Porque eu não tava querendo puxar um caminho aqui, cara Esse negócio de ficar cheio de caminho Caminho, caminho Mas eu acho que não vai ter jeito, sabia? Vamos ver o que eu posso fazer aqui É porque o negócio de energia vai Fazer barulho, né? Instalações Energia Ó, eu vou deixar aqui É, tá pegando ali na placa, né? Eu preciso ver o ruído aqui Deixa eu ver onde que fica o ruído Não, tá tranquilo Eu acho que é esse daqui Impacto negativo, né? Depois eu vou colocar umas aves e efeitos Pra disfarçar isso daqui Né? O importante que a gente já tem Fica a plaquinha aqui Eu vou colocar também o O negócio das moedinhas Tem que ter o negócio das moedinhas aqui, ó Tem que colocar umas lixeiras Pronto Vamos ver a lixeira aqui Colocar uma lixeira Muito bem Então a gente tem o negócio da moedinha Tem aqui a lixeira Colocamos a placa aqui Né? Do urso de colar Tá aí E agora a gente vai Observar, né? Depois a gente pode fazer mais enfeite Mas por enquanto é isso Aqui, ó Modo de exploração E vamos visitar como se a gente fosse um cliente, né? Vamos subir aqui Olha lá o urso de colar Ficou um habitat bem grande Né? Pra eles Mas tá de boa Tá bonito Depois a gente pode fazer mais enfeites Dar um jeito aí Colocar mais vegetação e etc Né? Então aqui Um novo habitat hoje Urso de colar Já deixa seu like Se inscreva no canal Um grande abraço E até a próxima Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço